MÚSICA Aí o doutor Guilherme, o meu diretor, falou Olha, eu entrei em contato com o doutor Guilherme O doutor Guilherme está agora na USP de São Paulo Ele prestou concurso Era um cara tão genial, que era preto, baiano E prestou um concurso de titular na USP da doutora Arnaldo E ganhou o concurso E foi o grande condutor dessa discussão que eu me referi atrás Sobre políticas públicas de saúde O Aroca era residente do doutor Guilherme Tornou-se deputado, assessor de ministro E, certo? Os nossos aqui também E eu vim para Ribeirão Preto e continuei E caí no caldeirão dessa cultura que eu já relatei E eu falei antes Que o cara, primeiro, ele tem que ter sorte Da coincidência de nascer num núcleo familiar igual eu nasci Segundo Encontrar o seu cônjuge Na nossa cultura, principalmente as minhas prezadíssimas colegas mulheres As mulheres têm uma convicção Que ela escolheu o marido da vida dela E não é verdade Eu às vezes falava isso em sala de aula As meninas ficavam com raiva de mim Você encontrou o seu cônjuge Você encontrou o seu marido Você encontrou a sua mulher A sua companheira E logo que eu cheguei aqui O doutor Rolfino estava estudando inglês Falou para mim Ô Fran, vamos lá na sala de inglês, rapaz Você precisa aprender inglês Você brincou comigo Você não sabe nem falar português Mas vai aprender inglês E eu fui Quem é que estava lá? Ele falou assim Eu estudo inglês com uma minha colega Uma colega lá A Cida estava lá Com a maior candura feminina que eu podia ver Com o bicho do mato Eu bati o olho E fiz o diagnóstico E conversa Conversa vai, conversa vem Tá, tá, tá Aí começamos aí Ela também era já contratada Da faculdade Do primeiro departamento De matemática aplicada à biologia No Brasil Foi criado na faculdade de medicina Pelo doutor Pedreira de Freitas Sob o comando do doutor Geraldo Garcia Duarte Quando o doutor Pedreira morreu E a Cida foi trazida Pelo doutor Garcia Duarte Pra ser professora De matemática aplicada à biologia Ela é professora Da filosofia Mas era da medicina Era professora contratada Bom E aí Sai pra cá Sai pra lá E vai Tinha uma porção De colegas E a mãe da Zaina Que não sabia O que é que eu tava fazendo No meio daquela turma Ela achava que eu tava interessado Na filha dela Aí quando decidiu o jogo Ela falou pra Cida Falou assim Você com essa cara de mansa Você E casei com a Cida Dentro de um ano Nós tínhamos casados Seguindo um pouco Aquela linha Do doutor Davi Aydar Nós tivemos Nós casamos em 1970 Eu cheguei aqui em 69 Em abril de 70 Nós casamos Em 71 Nasceu o nosso primeiro filho Em 72 O Pedro E a efervescência política Era demais Certo? Daquelas nossas discussões Acadêmicas E intelectuais Do mais alto nível Que a turma era pesada Não tinha ralé Não tinha papo furado Sabe? O nosso neném nasceu E um dia Me chamaram Pra atender um paciente Na UE Eu era orientador Dos alunos Do curso de medicina Nessa época Eu não era contratado ainda Eu era residente R3 E aluno Da pós-graduação O nosso menino Tinha Dois meses de idade Me chamaram No alto-falante Eu tava lá Com a turma Do doutor Bailão Que você conhece O Bailão Era aquela turma Que tava ali No quarto ano Atendendo um caso De um cara Que tava bêbado E brigou Com a namorada E falou que uma cobra Tinha mordido ele Eu cheguei Com o bicho do mato Logo, logo eu vi A menina nova lá fora Aí eu tava Atendendo aquele paciente E a hora que eu entrei Com o bicho do mato Eu vi que tinha Uma história estranha Naquela Naquela Reclamação De mordida de cobra Picada de cobra Eu era responsável Pelo serviço Que cuidava Desses assuntos De prevenção De acidentes Isofídicos De insetos E outras coisas Aí por fim Eu descobri Que o cara Não tinha sido Mordido por cobra Coisa nenhuma Não vou contar Os motivos Mas é uma história Que passou Os alunos Ficaram abismados De ver Professor Como é que o senhor Descobriu isso Porque ele já tava lá Com o soro antiofídeo Pra aplicar no cara Me chama No microfone Do hospital Naquela época Da Operação Bandeirantes Eles Entravam Na sala de aula Das faculdades Das várias unidades Da USP E de outras unidades Aqui de Ribeirão Prendia aluno Professor Dentro de sala de aula E levava Pra São Paulo Na famosa Operação Bandeirantes Tinha um colega Nelson de Sertãozinho Que era muito Colega do Aroca Eu esqueci o nome Dele agora Foi preso assim O meu colega Lá de Uberaba Daquela época O Gilson Lacerda Era um menino espírita Que tinha uma comunidade Onde o casal de pais Fazia caridade Ele se aproximou Do nosso movimento Estudantil E foi preso E foi preso Foi levado Pra Belo Horizonte Entrou na clandestinidade E morreu Então a situação Era muito tensa Aí eu falei Bom Nunca me chamaram No alto falante Porque não era usual E eu estava todo De avental branco E eu estava todo de avental branco Saí Eu falei assim Os caras já chegaram Assim em mim Um de um lado Dobs Aí eu falei Assim pra eles Olha aqui A sacada Do bicho do mato Eu falei Eu estava atendendo Um doente contaminado Se vocês me encostarem Nós vamos tudo Pra quarentena Aí eles se afastaram Eu falei Um caso grave Eu preciso me desinfectar Eu preciso me lavar Depois Então vão me acompanhar Até meu departamento Tá, tá, tá Aí eles se afastaram Falei Se me tocarem Vocês vão pra quarentena Junto comigo Aí saí na porta Tinha umas quatro viaturas De polícia Da rota Cachorro Todo mundo de metralhador E um tenente De óculos escuros Bonesão Falou assim Cadê o miliante? Aí os dois caras Falei É esse aqui Aí ele veio Eu falei Tenente Eu estou contaminado Se você não me encosta Não Porque senão Nós vamos pro isolamento Aí ele afastou Eu falei Olha Eu preciso ir lá Naquele prédio Das mangueiras Trocar de roupa Me desinfectar E aí vocês podem Conversar comigo Aí foram Seguindo Seguindo E eu rezando O doutor Nagy Está lá na sala Porque ele era Chefe do departamento E já era Meio dia e pouco Quase uma hora E a hora Eu passei em frente A minha sala E falei com os caras Vem me acompanha E entrei na sala Do chefe do departamento O doutor Nagy Viu o que Os caras O que aconteceu? Eu falei Olha doutor Nagy Esses dois rapazes Esses dois colegas São do DOPS E eles estão Me intimando Para ir comparecer Lá na Duva de Caxias Aí o doutor Nagy Ficou branco Ficando Vamos sentar Ele é muito educado Tata tal Sentou os caras Eu falei Eu vou Pro banheiro E eu vou me lavar Porque eu estava Atendendo pacientes Aí eu perguntei Para o cara O senhor quer me acompanhar Até o banheiro? Não Eu espero que Aí cheguei lá O doutor Nagy Tinha mandado Sentar Já tinha Amanhado as coisas E tal Aí eu cheguei O nosso neném Tinha dois meses E aí Eles falaram o seguinte Aí eu falei Com o doutor Nagy Na frente deles Falei Olha Doutor Nagy Eu só quero Que o senhor E a faculdade de medicina E a universidade de São Paulo Não me perca Aonde eu for Vocês tem que ter Notícia minha Falei na vida dos caras Isso é uma característica A minha também Quando eu tenho que Tomar uma atitude Eu nunca tive medo De tomar Atitude O que podia acontecer? Ele me dá um cacete Me prender e me levar Não aconteceu Aí Aí o cara falou Não O senhor pode ir lá Amanhã Que eu falei Com o doutor Nagy Porque eu tenho Meu neném O nosso neném Está amamentando Então Não vai ter Não O senhor pode ir lá Amanhã O senhor assina A ficha aqui Para mim De intimação Aí eu falei Então está bom Aí assinei Ele falou assim E a ficha Da professora Maria Aparecida Lá da matemática O senhor assina Ou nós vamos levar Lá para ela assinar Porque naquela época Não tinha esse negócio De afastamento Não A mulher trabalhava E Logo que podia ir Trabalhar Trabalhava O doutor Kelly O doutor Geral Era muito conservador Desse negócio Não queria Aí eu assino Para ela Assinei Aí fiquei conversando Com o doutor Nagy O doutor Forjas Era o diretor Da faculdade Cagão Que era uma coisa Depois eles cortam isso Aí eu falei Ó doutor Nagy A situação está Muito complicada E provavelmente Amanhã Eles vão nos levar Para a UBAN Em São Paulo E eu e minha mulher Doutor Nagy Ficou Falei O senhor aciona A faculdade A congregação E aí ele Foi na mesma hora Conversar com o Forjas E o doutor Geral Ficou sabendo E tal Já telefonaram Para o comandante Da quinta Que tal Que que é isso Vocês estão Prendendo professores E pi Passamos a mais Longa noite Da nossa vida De casado Junto com o nosso nenê Eu conto esses fatos Porque A coisa está voltando A coisa está voltando O exercício Truculento do poder Ele tem vários caminhos Para chegar ao poder E se assentar Naquela época Foi um golpe militar Com apoio maciço Do empresariado brasileiro Da rede Globo De televisão A empresas Globo De televisão Dos Marinhos Que é a família Mais rica do Brasil Segundo relatórios Agora Da classificação Dos ricos Ele só não faz A classificação Dos pobres Que é impossível Mas ele faz A classificação Dos ricos Isso aconteceu No Brasil Nós ficamos 20 anos Na ditadura No outro dia Eu fui Para Para Delegacia De polícia Política Eu e minha mulher Fomos Felizmente Muito Bem Recebidos E respeitados Pelo delegado De plantão Que eu não sei O nome dele Mas ele deu a entender Que ele estava Ali naquela situação Sem a vontade Própria dele Ele estava De cartigo Para fazer O jogo sujo Porque ele Também estava Na marca Do pênalti A primeira coisa Que ele me perguntou Foi se eu conheci O senhor Nicolau Lá de Campina Verde Da minha família Falei que conhecia Que era amigo Da minha família Ele sabia Tudo Sobre a minha vida E a vida Da Cida Perguntou Se eu tinha escrito Tal artigo No jornal Do Centro Academia De Uberaba Há anos atrás O Epiplon O Epiplon Essa camada Do Dom brasileiro Do cidadão Que chama Epiplon Tem duas páginas Nosso jornalzinho Tinha duas páginas Falei Foi eu que escrevi Ah o senhor Falou isso 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 Falei Aqui no curso Que o senhor Dá Na sala de aula O senhor Falou isso Alunos Nossos Eram do DOPS Dentro da sala de aula Professores Nossos Dedavam Estão por aí Mas naquela época A situação De sustentação Dentro da universidade Era muito boa Tinha grandes Professores Mesmo os professores Conservadores Como o doutor Geral Doutor Pedreira De Freitas Que eram homens Muito católicos Mas o Teruel Quando foi preso Na Revolução de 64 No departamento Eles foram lá Na cadeia Da polícia Política Visitar o Teruel E o doutor Pedreira Assumiu a responsabilidade Pelo Teruel Falou para o delegado Lá Do exército Falou assim Esse menino É meu aluno E para onde ele for Vocês vão ter Porque eu já comuniquei Com o reitor Eram homens Que assumiam A sua responsabilidade Embora não discordasse Das ideias políticas Hoje parece que a coisa Está bem pior Bem pior Certo? Houve uma guinada De direita Na contratação De professores Universitários O movimento estudantil Tem pouca mobilidade A nossa ADUSP A Associação dos Docentes Da USP De São Paulo Está numa delicadeza Muito grande Certo? Para fazer as denúncias Eu telefonei Para o Minto Há pouco dia E um ex-colega Que frequentou A minha casa Falei O que é que virou A ADUSP Nossa? Vocês estão aí E não falam nada Depois do golpe É A gente não quer Partidarizar As coisas Falei Mas o que é isso Rapaz? Você esteve na minha casa Fazendo Reunião Contra a ditadura E agora vem com esse papo Para cima de mim As coisas mudaram E a tática De implantar Um regime De esquerda Mudou Certo? Mudou E precisamos Responsabilizar As pessoas O que vai acontecer E já está acontecendo Agora Entende Aqui ó O Boulos foi intimado O Lula foi preso Só não foi Levado lá Para o Moro Porque o ministro Da aeronáutica Da época Segundo Uma luz Que passou Aos nossos ouvidos Como dizia o escritor Elias Canet O ministro falou Que não era Para levantar a voa Aquele avião Porque senão O Lula estava lá Igual o Zé Dirceu Está lá Há anos Mofando Na prisão Sem Provas técnicas Contra o Dirceu E muito menos O Palocci Então essa é Minha trajetória Aqui E por que Que eu cheguei Aqui Hoje eu sou Um professor Aposentado Né Durante o período Do Palocci Eu assessorei No que foi possível Conversei com ele Todas as vezes Que ele me chamou Não aceitei Nenhum cargo De direção Na prefeitura De Ribeirão Porque eu acho Falei com ele Naquela época Que eu falei Que nós tínhamos entrado No pinico Da política brasileira Quando ele ganhou A eleição aqui Eu falei Para a Lossi Tem certos princípios Que nós do PT Temos que seguir Não colocar Parente Na administração Pública Ninguém Colega Do Palocci Exerceu o cargo Na prefeitura Aqui de Ribeirão Preto Eles falaram Mas foi Foi lá Para o ministério Isso é problema Lá do ministério Certo? Aqui não cometemos Esse desatino Com seus amigos Particulares Muito próximo Eu sou mais Do que amigo seu Falei com ele Eu não posso Aceitar Cargo O dia que você Quiser conversar Comigo Se eu tiver Alguma coisa Importante Para falar Para você Você me chama Eu venho aqui E falo E nunca me furtei Aí Então E Para terminar Essa longa Lenga Lenga Porque como dizia O doutor Randolfo Borges Meu professor de clínica Todo mundo Tem uma história Para contar E A gente Conta História Que a gente Escuta Os médicos São contadores De história Porque eles Escutam história O dia inteiro Antigamente Escutavam Hoje não Eles vão direto Para o computador Direto Para o computador Essa é a diferença Da medicina Que nós Aprendemos Que o Davi Aidar Também na entrevista De ele falou Certo Que O diagnóstico É feito Quase sempre Sem ajuda De laboratório Mas também Não podemos Dispensar A riqueza Tecnológica Que está À nossa disposição Não sou contra Mas O computador Não examina Paciente Ele interpreta Informações Então nós Somos contadores De história E a história Do Palocci Como prefeito Ribeirão Preto Está toda documentada Em quatro livros Que ele escreveu E nessas revistas Que ele Publicou Durante Toda a sua gestão Saiu da prefeitura Com 80% De aprovação Da população Brasileira É Mas agora Não tem mais Apoio Porque Foi o primeiro Pássaro Brilhante Do PT Que a direita Abateu Eu como roceiro Comparo isso Ao caçador De perdiz Levantou O voo Ele prega fogo A imprensa Brasileira E as afiliadas Da Globo Aqui de Ribeirão Preto Todas A pequena imprensa Desse imenso Brasil São afiliados Dos grandes jornais De São Paulo O Estadão Um modelo de democracia O Estadão O Globo Um modelo de democracia O Globo Não faz notícia Baseada em interesses econômicos Não Só publica aquilo Que é de interesse Da população brasileira Com a maior cara de pau O Sr. Merval Pereira Podem me processar Nós estamos numa fase Das suposições da verdade Que é o que move o Sr. Moro O Sr. Janot Aquela bancada de promotores Lá de Curitiba É por convicção Eu prendo Acuso A Globo Repercute Através dos seus jornalistas Pistoleiros Merval Pereira William Wack William Bonner Até a nossa Cristiane Lobo A Lopretti A Miri Leitão Aquela outra loirinha Que está cheia de botós Como é que é o nome dela? Fica aí no Globo News Todo dia dando notícia Como Estou abismada Com os escândalos Será que elas são tão burras De acreditar no que elas estão Veiculando? Será? Eu sou um cidadão brasileiro De cabeça branca Criei três filhos cidadãos Aprendi Com a família Com a qual eu casei Porque a família Da minha mulher Tem oito filhos Intelectuais Da mais alta estirpe Professores universitários Teólogos Filósofos E o etc Eu convivi nesse meio Para ter condições Desde a minha época De bichinho do mato De fazer o discernimento Do que é verdade E do que é farsa E eu estou com 78 anos Nessa altura da minha vida Descrente da justiça brasileira Porque eu não acredito No Sr. Moro No Janot No Gilmar Mendes No Supremo Tribunal Federal E em coisíssima nenhuma E eu não sei Se eu vou viver muito tempo Para viver um desfecho favorável Dessa situação Quem pôs Só terminando Quem pôs O Sr. Temer lá O que que aconteceu Que todo mundo Que estava no governo Da presidente Dilma Cheios de vergonha Resolveram Tirar a Dilma lá Do governo E assentaram lá Com a maior cara de pau E meteram a mão na gandaia Dizem que o Sr. O Moro E o Temer Dizem que eles são maçons E que isso é um movimento Da maçons São boatos As vozes da rua Não sou eu Que tenho convicção Eu falei Nós estamos na época Da Suposição E da convicção Não precisa ter prova Essa é a política Do Sr. Moro Ele tem Suposição Prende o cara Achar com o cara Tortura Psicologicamente O Palocci está lá Há meses A mãe dele Dona Toninha Está aqui Mora num apartamentinho Sozinha Cuidada pelos outros Filhos daqui E os seus amigos Aqui é uma casa Onde ela frequenta E eu Para terminar Tinha tanta coisa Para falar Sobre o meu menino Palocci Que eu tenho a honra De ter sido Professor do Palocci Uma raridade Na inteligência brasileira Foi o primeiro A ser abatido Pelos caçadores De perdiz O segundo Foi o Zé Dirceu E aí veio Genuíno Veio todo mundo Do PT A cúpula do PT Passada e atual É todo mundo Preso E o objetivo Final deles É acabar com o Lula Que já fez Umas três reuniões Aqui na minha casa Inclusive no lançamento Da candidatura do Palocci Com o PSDB O Lula esteve aqui Junto com o Zé Dirceu Junto com o Zé Alfredo Junto com o Genuíno Nós estávamos todos aqui Tinha mais de 200 pessoas Aqui nessa casa Estão mofando na cadeia Igual A Inquisição fazia Depois que eles queimaram O último dos Templários Em 1312 Em frente à Catedral De Paris Na presença do Papa Da época Que era um número Não sei das quantas lá João XXII Não sei das quantas Que se Alvorava De representante De Cristo E podia queimar As pessoas Isso é o fim Da crença Na justiça O fim da crença Na justiça Esses caras Destruíram A credibilidade Da justiça Porque a toga Encobre Muito mais Do que o corpo De um jurado De um juiz De um magistrado E a respeitabilidade E a respeitabilidade Do professor Universitário Igual eu passei Se faz com exemplo Perante os meus alunos Que até hoje Onde eu encontro É aquela festa O magistrado E os julgadores Eles se fazem respeitar Se fazem respeitar O que está acontecendo No Brasil É um engodo Uma farsa Porque eles queriam Acabar com o PT Com os demais partidos Que não segue O neoliberalismo completo Acabaram com o PMDB Essa é a verdade Aqui em Ribeirão Preto Foi uma devassa Que prenderam Todo mundo Para o cara do PSDB Ganhar a eleição Conseguiram Menos votos Do que a soma Dos nulos e brancos O nosso grande Prefeito Está aí Então O magistrado Ele adquire responsabilidade Ele não exige responsabilidade Você me respeita Porque eu sou fulano e tal Não é assim Respeito Não se exige Conquista-se E tenho dito Essa é uma discussão Que está muito em voga E sempre teve em voga Dentro da militância do PT As forças Ditas De esquerda Elas nunca foram Uníssonas Cada grupo Puxa Para disputar O poder interno O PT Sempre lidou com isso Democraticamente Respeitosamente E aqueles Que não concordaram Com o rumo Que o PT Seguiu Saíram do partido Fundaram o partido Do eu só Porque não elegeram Porque não elegeram Mais ninguém A não ser os próprios Que transformaram O seu mandato Parlamentar Em emprego Do eu Onde é que está O seu Gabeira A Heloísa Helena Aquilo que era Do PV O Jorge Eduardo Jorge O Eduardo Jorge O Chico Valente Lá do Rio Bravo Papapá Papapá Viraram Metralhadora Contra o PT E vivem Dando entrevista Para a Globo O Gabeira Arrumou um emprego Hora de Pôr de Verde Porque ele é da minha idade Lá na Globo A Globo É o colinho Do nho-nho O PT Não errou Ele não foi Defenestrado Do poder Por ter errado Quem governa É sujeito A discordâncias E Pode-se Voltar E tomar o rumo O PT Sempre trilhou O seu rumo E atualmente Nós estamos Em uma discussão Muito boa E muito forte Internamente Não Para Refundar o PT Igual alguns Colegas falam Não Para admitir Os seus erros Igual a Globo Exige Todo dia E o seu Aécio Fez a campanha dele Em cima desse tema Que a Dilma Fosse para a televisão E o Lula E o PT Admitir Que errou E não só Que mentiu Para o povo brasileiro O Aécio Nunca mentiu Para ninguém O Serra Nunca mentiu Para ninguém Mas o PT Demete Nós não erramos Nós estamos Nos reunindo Para seguir O nosso rumo Os nossos Reavaliações São feitas Internamente E principalmente Com a consciência De cada um Eu nunca Quer destruir o PT Quer destruir o PT E quer destruir Fundamentalmente O presidente Lula Eu já externei Isso para o partido Que eu temo Sinceramente Pela vida Do presidente Lula Eles querem acabar Os oito Maiores conglomerados De bancários Do mundo Estão lá Sediados Na Wall Street Nos Estados Unidos A maior frota Naval De transporte Do mundo Vem desde Os templários Certo? E as correntes De direita Em torno Desse poder Econômico Está aí Até hoje De baixo Antigamente Das togas Das cortes E das togas Engalanadas Das igrejas Tem corrente Essas duas É até hoje É uma tentativa É ideológica É hegemônica No mundo inteiro Vem ordem de fora Esses caras daqui Estão cumprindo Ordens Estão cumprindo Uma meta Onde é que está O seu Moro hoje? Está lá No centro De informações Onde ele está Se especializando Nós temos O direito De enquanto Cidadão De duvidar Disso Eu não estou Falando que ele Está lá Que ele é assim Eu suspeito E como o Moro Diz Eu tenho a convicção Que isso é verdade É por isso Que houve Esse Limpa Banco Aqui no Brasil Com o PT Eles mataram Os três Kennedy Lá nos Estados Unidos Pelos mesmo motivo Os Kennedy Tinha uma linha De governo Que não Obedecia Ao roteiro Prescrito Pelos bancos Internacionais Sediados Na matriz Mundial do dinheiro Que é Wall Street Eu estive lá Há poucos dias Na Wall Street Gosto de ver as coisas Ali tudo se decide Ali tudo se decide E aqui o Unísio Bandeira Deixa claro Quem faz Os planos de governo Nos Estados Unidos Não é o Partido Democrata Não é o Partido Republicano São os grandes empresários Do dinheiro O pai O avô Do primeiro Presidente Bush Era um cara Que está aqui Narrado Não é o Antônio Franco Que está falando Não Não é o professor Franco Está escrito Está escrito Ele era um apoiador Do Hitler Forneceu dinheiro Para o Hitler Quando o Hitler Estava botando fogo No parlamento Eles fazem qualquer coisa Através de banco Da Suíça Os grandes magnatas Americanos Depositavam dinheiro Para o Reich Lá nos bancos Da Suíça Uma última pergunta Faz parte das minhas dúvidas Das minhas desconfianças Por que que não tem Nenhum cara do PSDB Sendo investigado Pelo Sr. Moro Nenhum Já pensou Se o Sr. Boulay Aquele amigo do Lula Que é fazendeiro Tivesse construído Dois aeroportos Na época do governo Lula Lá na fazenda do Boulay O que que estava acontecendo O Lula já estava preso Há muito tempo O Sr. S Fez Nas fazendas Da família dele Com dinheiro Desviado Do poder público Isso Não sou eu que falei Até a Globo Já divulgou isso E ele está por aí Todo lampreiro Voou Não sei quantas mil vezes Para os botecos E sarau Do Rio de Janeiro Enquanto era governador De Minas Quem governava Minas Gerais Era a irmã dele Agora já está aí Na gandaia Todo mundo falando Isso é difamação? A voz das ruas E da maioria Não é essa Que eles falaram Que a A lei lá Na Orbach Da Globo Fala assim A voz das ruas Põe mil pessoas Na paulista É a voz das ruas Eu fiquei admirado De ver O que eu vi Foi o último programa De televisão Que eu vi Da aposta Do Dória E da aposta Do Nogueirinha A quantidade De gente preta Que estava lá Presente Naquelas Naquelas Cerimônias Só tinha Negro A cor do povo brasileiro Esse povo marrom Que o PT Tem a obrigação De conduzir De ser solidário E de ser Do mesmo lado Eu nunca O Zé Alfredo É prova Eu nunca Fui fazer Reunião Com comunidade De base Das periferias Eu tenho vergonha Porque eu não moro Lá na periferia Eu sou um funcionário Público Olha O que eu fiz Essa casa Tem a minha Aposentadoria Modesta Para o que eu Sofri E cavei Na minha vida Mas eu não vou Tem que dar Condições Para eles Lá fazer Eu nunca Me senti bem Mas sou solidário Com eles Respeitei Todo Fui chefe De serviço Com 300 funcionários Do centro de saúde De escola Quando eu saí Da presidência Lá da direção Do centro de saúde Que eu me aposentei A turma Fez um jantar Para mim Imenso Eu até brinquei Com eles Eu não sei Se vocês estão Comemorando A minha Ida embora Ou estão Tristes Porque eu vou Embora A gente precisa Ter discernimento A gente não pode Ter vaidade Não pode ter vaidade Uma outra coisa Que eu falei Com o Palot Na época Não convide Professores universitários De aventar o branco São extremamente São extremamente Vaidosos Então Zé Eu termino aqui Dando um abraço Todos os petistas E nós vamos Continuar caminhando O nosso rumo Brasileiro Solidário Com a maioria Do povo brasileiro Zé Eu acho que esgotei Olá militante Venha conosco Conhecer a história Do PT de Ribeirão Viva o PT